Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, concede agora a entrevista à imprensa sobre o decreto de participação popular. Acompanhe. Eu queria conversar um pouco hoje, explicitar com mais detalhes e aprofundar a reflexão sobre esse decreto que a Presidenta publicou recentemente, onde ela regulamenta a lei 10.683 de 2003, estabelece a política nacional de participação social e, portanto, na competência que a Constituição dá à Presidência da República, organiza o funcionamento dos conselhos já existentes no país. Qual é a reflexão que nós queríamos fazer com vocês? O Brasil precisa de mais democracia e não menos democracia. A democracia é um valor universal que começa a se estabelecer no século XVIII e que tem alguns princípios que são inegociáveis. Um deles é a eleição direta universal através dos partidos políticos, que são instituições mais imprescindíveis à democracia. O segundo é a separação e independência dos poderes. Essas são cláusulas pétreas da democracia e da Constituição brasileira. O que nós estamos fazendo não interfere nas prerrogativas do Legislativo, que são intocáveis para o nosso governo, para a Constituição, para a democracia brasileira. O que nós estamos buscando construir é um estímulo e novos canais para a participação cidadã. Nós precisamos fomentar no Brasil uma cultura de participação cidadã. E a cidadania, ela vai além da condição do cidadão de eleitor. A cidadania não é só votar, ainda que votar seja um ato imprescindível à cidadania. A cidadania, ela assegura a possibilidade de cada indivíduo, de cada brasileiro, participar de organizações sociais, entidades não governamentais, sindicatos, campanhas públicas. E, dessa forma, ele ajuda a elaborar as políticas públicas, critica e fiscaliza as políticas públicas, melhora a qualidade do governo. Nós precisamos governar não apenas para o cidadão, mas com o cidadão. Esse é o desafio da democracia contemporânea, principalmente estimulada pelo papel que a internet, as redes de comunicação, a modernização dos meios de comunicação trazem para cada cidadão. Hoje, você tem muito mais informação em tempo real e novos instrumentos de participação que precisam ser elaborados e construídos por parte do Estado e dos governos. portanto, do nosso ponto de vista, a questão da legitimidade do governo e do Estado não se encerra na eleição e nos partidos políticos. Existe e deve ser fomentada uma participação não partidária. E essa participação não partidária, ela aprofunda a democracia, ela melhora a qualidade da democracia. Portanto, o que nós estamos fazendo não concorre nem diminui as prerrogativas dos outros poderes. E esse instrumento de conselhos, ele começa a ser introduzido no Brasil nos anos 30. Em 1937, na concepção de um Estado corporativista, foram criados os Conselhos Nacional de Educação, que existe até hoje. Eu fui ministro da Educação. É impossível pensar o MEC sem o Conselho Nacional de Educação. Apesar que o Conselho, ele não toma decisões. Todas as decisões têm que ser homologadas pelo ministro. Mas ele formula políticas, recomendações, análises. Quem acompanha o MEC sabe a importância que tem o CNE. A mesma coisa o Conselho Nacional de Saúde, é de 1937. E ao longo dessa história, o Brasil constituiu mais de 30 conselhos no âmbito do Poder Executivo. Além de conselho, também nos outros poderes. Nós temos o Conselho Nacional da Magistratura, temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que são instâncias que o Congresso construiu na reforma do Judiciário, para abrir espaço de participação cidadã na discussão, na interlocução com o Ministério Público e com a própria Justiça. Só no Executivo são cerca de 30 conselhos. Se você incluir algumas comissões aí, dá alguma coisa próxima a 30. O nosso governo, desde 2003, quando foi promulgada a Lei 10.683, que é o que nós continuamos regulamentando, veio criando vários conselhos. Quando nós criamos o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eu estava no Senado, foi um intenso debate que aquele conselho ia retirar as prerrogativas do Legislativo. Foi aprovado, isso nunca aconteceu, o Conselho não concorre com o Legislativo. Ele não elabora leis, ele não aprova leis, ele debate, apresenta sugestões, recomendações. E quero dizer que boas políticas públicas nasceram nos conselhos. Eu dou exemplo, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Foi no Conselho Nacional da Participação da Mulher, onde foi, no Ministério, da Secretaria Nacional, onde foi proposta a Lei Maria da Penha, que depois o governo encampou e encaminhou. Vou dar um outro exemplo de participação cidadã. A Lei da Ficha Limpa. Ela não nasceu dentro do gabinete nenhum dos governos, nenhum dos poderes. Ela nasceu das ruas da sociedade civil e foi encaminhada como participação, como iniciativa legislativa e se transformou em uma legislação. Bom, esse decreto, ele não cria nenhum conselho. Os conselhos já existem. O que ele busca é organizar e ajudar a definir parâmetros básicos de funcionamento dos conselhos para que haja algumas regras comuns. Um alicerce comum. Cada conselho tem a sua especificidade, mas um alicerce comum para o funcionamento dos conselhos. Portanto, ele está organizando o funcionamento da administração pública e a competência da presidência, e está ancorado numa lei que trata especificamente dessa matéria. Eu quero lembrar ainda o seguinte, que o nosso governo, ele é um dos fundadores da iniciativa internacional de governos abertos. Foram oito países que participaram. A presidência era do presidente Obama e a vice-presidência da presidenta Dilma. Hoje, já tem 63 países que aderiram ao governo aberto. E quais são os três princípios do governo aberto? Transparência, eu vou mencionar duas iniciativas importantíssimas do Estado brasileiro. A Lei de Acesso às Informações, que criou uma nova relação da imprensa com o poder e do cidadão com o poder. E, além da Lei de Acesso à Informação, o portal da transparência. Quanto mais transparência, menos corrupção. Quanto mais participação, mais eficiência no gasto público, menos desperdício. Quanto mais a sociedade participar da elaboração, do acompanhamento, da avaliação, mais eficiência nós vamos ter nas políticas públicas. Então, o governo aberto é transparência, acesso à informação e participação social. Esse é o tripé dessa grande rede internacional de governos abertos. Nós estamos buscando aprimorar a participação social. Estamos fomentando. Nós temos que se dar conta, quer dizer, essa nova geração que está chegando é uma geração digital. A nossa geração é analógica. E o Estado brasileiro não pode continuar sendo cartorial. Ele vai ter que acompanhar essas mudanças. Esse decreto, por exemplo, ele busca estimular o uso da internet e das redes sociais para consulta permanente, para interação entre o cidadão e os serviços do Estado e as políticas públicas. Então, hoje você pode fazer audiências públicas pela internet, consultas públicas. Você tem novos instrumentos, licitações, tudo isso tem melhorado a qualidade da participação e da elaboração das políticas públicas. Então, o decreto busca fomentar esse novo instrumento da internet. Ele não cria despesa, não cria cargos, não muda a estrutura do Estado, portanto, está dentro da competência que um decreto presidencial pode ter. Eu queria encerrar dizendo o seguinte. A Constituição brasileira tem em torno de 10 artigos que tratam especificamente desta questão. Eu distribuí para vocês alguns. O artigo 1º, o 1º, o 1º, que abre a Constituição brasileira, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O artigo 10, eu vou ler, ele diz o seguinte. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, é assegurada a participação nos órgãos públicos. Isso é o artigo 10 da Constituição brasileira. O artigo 197, inciso 7, diz exatamente isso para a Seguridade Social. O artigo 198, inciso 3, para a Saúde. O artigo 204, inciso 2, diz o seguinte, no seu inciso 1º. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. É muito explícito a participação, o controle das organizações e da sociedade organizada. E a recente emenda constitucional de 2012 para a área da cultura, a PEC 71, que virou o artigo 216-A, diz democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Então, há uma grande segurança jurídica em relação aos conselhos. Toda essa matéria veio sendo pacificada desde os anos 30. E termino lembrando que os Estados Unidos foram protagonistas de iniciativas semelhantes no início dos anos 60, ainda no governo Kennedy, que criou uma estrutura semelhante de comissões de assessoramento federal, numa época de muito debate sobre os direitos civis. Isso nós estamos falando do início dos anos 60. E a Europa inteira avançou nessa direção. Então, o Brasil precisa ter uma democracia contemporânea, precisa criar novos espaços, respeitando a independência e a separação dos poderes, baseado naquilo que a Constituição estabelece, nos seus limites, nas suas possibilidades. E é isso que nós estamos fazendo. Eu dei para vocês também, aí, duas outras informações interessantes. Uma, são os conselhos municipais, porque os estados e os municípios também estão criando os conselhos. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde tem 99,78% dos municípios. O Conselho Municipal de Assistência Social, 99,32%. Conselho Tutelar, 99,1%. Conselho da área da educação, que é controle e acompanhamento do Fundeb, 98,15%. Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, 97,8%. Conselho de Alimentação Escolar, de Alimentação, 95,2%. Então, todos os municípios brasileiros estão criando o conselho, os estados também. Eu quero lembrar que, quando nós lançamos o decreto, nós lançamos também o Compromisso Nacional pela Participação Social. Que é um compromisso de adesão a essas práticas que dez estados do Brasil assinaram. Dez. Entre os estados que assinaram, Alagoas, PSDB, Bahia, PT, Ceará, PROS, Goiás, PSDB, Mato Grosso do Sul, PMDB, Pará, PSDB, Paraíba, PSB, Rio de Janeiro, PMDB, Rio Grande do Sul, PT, Santa Catarina, PSD. Porque, praticamente, todos os partidos, seus estados, de forma republicana, têm representação já de adesão a esse compromisso. Então, eu espero que a gente possa fazer um debate qualificado sobre essa matéria. E, por último, dizer por que essas instâncias fortalecem o Legislativo e não concorrem com o Legislativo. Tem uma tabela de um estudo recente de dois cientistas políticos, a Tami e o Fabiano Santos, que mostram o seguinte, que a produção legislativa, que é um pouco da ênfase aqui no papel das conferências. Nós temos feito conferências, todos esses conselhos são precedidos de conferências que a sociedade participa, organizada, os movimentos estabelecem diretrizes. Nós tivemos aí projetos de lei resultantes das conferências 2.629, 19,8%, propostas de emenda à Constituição, 179, 48,5% e, no total, 26% da toda a produção legislativa do Congresso nasceu de iniciativa dessas conferências. Então, uma entre cada quatro iniciativas legislativas já nascem desse espaço de participação cidadã. Então, eu termino como nós começamos, respeitar os valores da democracia universal, o voto direto, o papel dos partidos, a separação e todas as prerrogativas que são intocáveis dos poderes, especialmente o Legislativo, mas destacar que nós precisamos de mais democracia e não menos, e nós estamos fomentando uma cultura de participação cidadã. E as ruas, os apelos, eles vinham exatamente nesse sentido de abertura de espaço, e é isso que nós estamos buscando fazer dentro da Constituição, da legislação, em parceria com os outros poderes da República. Ministro, Zileide Silva, TV Globo. Ontem, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. Uma oposição obstruiu os trabalhos e o presidente Henrique Eduardo Alves disse que já conversou com o senhor e o presidente Renan discursou. Uma crítica ontem, ouvida muito ontem no Congresso Nacional, foi porque tudo isso apresentado via decreto e não um projeto de lei que levaria a uma discussão, segundo a oposição, muito maior no Congresso Nacional. Zileide, pelo seguinte, porque nós não criamos nenhum conselho. Esse decreto não criou nenhuma nova estrutura. Ele simplesmente organizou o funcionamento de uma estrutura existente e a competência da presidência. E ele está ancorado em uma legislação específica que já tem algum tempo, desde 2003. Nós promulgamos a lei 10.683, que definiu ali a Constituição de vários conselhos. Segundo, o Congresso Nacional está discutindo o marco legal da sociedade civil. Há três anos já foi aprovada numa casa, no Senado, está em processo terminativo na Câmara. Então, já tem um instrumento legislativo tramitando que trata de aprimoramento e de discussões, eu diria assim, próximas do esforço do decreto. O decreto simplesmente organizou o funcionamento dos conselhos que já agiram. Já existem 30 conselhos no país. 30. Não criou nenhum novo conselho. Simplesmente definiu, por exemplo, que onde for possível e for necessário, deve ser uma representação paritária, que tem que ser escolhido de forma democrática os representantes da sociedade civil, respeitando a especificidade de cada um dos conselhos. Ele estabelece algumas regras de funcionamento dos conselhos que já estão em funcionamento, criando uma padronização mínima para que haja uma certa homogeneidade nos critérios. Por exemplo, que não fique um conselheiro por muitos mandatos, que só seja renovável uma vez. É importante isso para arejar, para oxigenar. Então, criou um padrão único, senão aqueles conselheiros ficam durante muito tempo no mesmo mandato. Nós queremos que haja sempre uma renovação. Então, são esses, basicamente, os pontos que foram definidos. Os próprios empresários, as entidades empresariais, têm participado ativamente dos conselhos. Por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e outros conselhos, têm participado ativamente dando grandes contribuições ao país. Rafael. Ministro, boa tarde. Rafael do Estadão. O vice-presidente Michel Temer deu uma declaração ao meu jornal. Ele diz o seguinte, abre aspas, aspas do vice-presidente Michel Temer. É provável que venha a ter um projeto de lei sobre isso. É uma matéria que está sendo discutida. Os conselhos são sempre úteis, mas vale mais um projeto de lei para integrar o Congresso Nacional nessa discussão. Para ficar muito claro, o governo abre mão do decreto? Rafael. Primeiro, o vice-presidente Michel Temer é um homem público de muita experiência, de muito equilíbrio, de grande vivência parlamentar, e acho que todo o aconselhamento dele é sempre muito bem-vindo do ponto de vista do nosso governo, do governo da presidenta Dilma. Eu quero ressaltar, já existe um projeto de lei muito avançado de discussão de um marco civil da sociedade, marco legal da sociedade civil. Esse projeto já está. Não faz sentido o governo substituir uma iniciativa legislativa que está em tramitação. Não é bom para a relação entre governo e legislativo que isso aconteça. Tem que respeitar as iniciativas e autorias de quem apresenta os seus projetos. Já passou por comissão, por debate, por plenário. Nós estamos, inclusive, pedimos que fosse aprovado. Segundo, repito, o decreto não criou nenhum conselho. Os conselhos já existem, já funcionam. Ele está organizando o funcionamento de instâncias existentes. Isso é uma competência da presidência. Nós queremos esse debate. Estamos abertos a ir ao Congresso Nacional, dialogar com os partidos, com os parlamentares, a hora que for necessário. O governo está totalmente e muito motivado nessa discussão e acho que discutindo com mais profundidade, olhando o texto do decreto, nós superaremos essas dificuldades. Nós temos convicção que o que nós estamos propondo tem amparo constitucional e legal e é um instrumento de avanço da democracia. E agora, a oposição a esses canais de participação sempre houve na história. Quando o Kennedy propôs, nos anos 60, uma parte importante dos republicanos combateram com muita força a ideia dos direitos civis e das novas instâncias de participação. Foi assim na história. E não foi assim no passado recente. Quando nós propusemos o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, pega as notas taquigráficas e você vai ver o calor do debate, que era exatamente que o Conselho ia substituir o parlamento. E não aconteceu nada disso. Hoje, ninguém questiona que o Conselho tem o seu lugar, sua representação, sua contribuição, mas não é uma instância concorrente com as prerrogativas intocáveis do Legislativo. Boa tarde, ministro. Catarina do Globo. Fala, Catarina. O senhor disse que o decreto não cria conselhos, que não cria nenhuma estrutura nova. Então, eu fiquei em dúvida por que fazer um decreto. O senhor disse que o decreto vem para organizar as estruturas já existentes. Eu queria saber se o governo identificou algum problema que esteja acontecendo nos conselhos e por isso decidir agora organizar, já que os conselhos já vêm de décadas. E só uma segunda pergunta, aproveitando até a pergunta da minha colega Zileide. Ontem, o ministro Gilberto Carvalho disse que o decreto foi mal compreendido pelos parlamentares. Eu queria saber se não faltou, se o governo não falhou em chamar o Congresso para um debate, em tentar fazer uma interlocução com os congressistas para evitar essa má interpretação. Olha, eu acho que é muito importante, primeiro, a disposição do governo, nós faremos todo esforço de esclarecimento, de discussão, que eu acho que uma discussão qualificada é sempre muito bem-vinda. O Congresso tem as suas prerrogativas, ele tem instrumentos, o decreto legislativo, que ele pode promulgar, mas nós, sinceramente, esperamos que essa discussão supere essas diferenças que foram manifestas. Nós temos convicção da segurança jurídica e da importância de nós regulamentarmos alguns princípios mínimos para o funcionamento homogêneo dos conselhos. Os conselhos têm prazo de mandatos muito diferenciados, tem, por exemplo, conselheiros que ficam muito tempo no mesmo conselho e ali se estabelece que tem que ter alternância, que só pode ficar em dois mandatos. Então, tem alguns princípios que estão sendo definidos que criam uma, eu diria assim, um alicerce comum aos conselhos. Cada um tem a sua dinâmica, a sua especificidade, você não está impondo regras, mas está estabelecendo algumas condições básicas que são indispensáveis. E havia muita consulta em relação se cada conselho tem um estatuto próprio que não dialoga com o outro, com o outro, com o outro. Então, foi feito um fórum interconselhos para tentar contribuir para esse aprimoramento, que já estava em funcionamento também, é um fórum, que eles se reúnem para discutir questões de transversalidade, temas que são de fronteira entre mais de um conselho, mas principalmente criar um padrão mínimo de funcionamento dos conselhos existentes. Então, não está criando órgão, não está criando cargo, não está criando despesa. Portanto, não fere a competência do Poder Legislativo. Ministro, o senhor falou que tramita na Câmara, inclusive, o marco legal da sociedade civil, que já está em discussão há mais de três anos, se não me engano. Foi encampado pela Secretaria-Geral da Presidência, inclusive. Minha dúvida é, se já existia a perspectiva de análise desse marco, por que foi enviado por meio de decreto algo que pode, inclusive, ser sobreposto por esse marco? E se o governo pretende incorporar as diretrizes dentro desse decreto a esse marco civil? Primeiro, nós contribuímos na tramitação do marco civil. Nós dialogamos, nós contribuímos, nós aprimoramos. O marco civil trata de outros, muitos aspectos que não é competência do decreto. Ele é mais amplo e trata de muitos outros assuntos. O Legislativo pode aprovar uma lei e, definindo qualquer marco legal, o Poder Executivo vai se ajustar, como é a competência, é o que a Constituição estabelece. Então, o Legislativo, nas suas prerrogativas, pode, sim, aprovar a lei sobre matérias como essa e nós faremos os ajustes e os decretos vêm exatamente para ajustar as leis quando são necessários. Ministro, boa tarde. Tânia Monteira, do Jornal Estado de São Paulo. Por gentileza, um dos pontos de polêmica do decreto é que ele fala em ampliação dos mecanismos de controle social. E outra queixa que existe em relação ao decreto é que ele criaria dois tipos de cidadãos. O cidadão que participa do conselho e que tem direito de sugerir essa política para o governo e os outros que não. Quer dizer, e aí é que se fala de se está tirando prerrogativa do Legislativo. Queria que o senhor, por favor, respondesse sobre isso e gostaria também de saber se o senhor acha que esse tipo de questão não pode acabar no Supremo. Depois, eu ia pedir ao senhor para falar de São Paulo, greve, se o senhor puder. Só voltar. A primeira pergunta, Tânia. Em relação à ampliação de mecanismos de controle social e também a questão de serem dois tipos de cidadão. Tá. Bom, primeiro em relação a dois tipos de cidadão. Essa crítica conservadora, ela está atrasada há pelo menos 70 anos, alguma coisa próxima a 70 anos. Porque o primeiro conselho onde o cidadão é indicado, escolhido para formular políticas públicas e aconselhar é de 1937, que é o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Educação são 200 entidades da sociedade civil que apresentam nomes, depois o ministro da Educação encaminha uma lista, a presidenta escolhe quem serão os membros do Conselho Nacional de Educação. Bom, tem cidadãos que participaram do Conselho Nacional de Educação desde 1937. Evidente que é um cidadão que tem uma competência específica na área da educação, diferente dos outros cidadãos que não participaram do Conselho. Então, se isso vale, quem fez essa crítica está atrasado desde 1937 que isso já acontece. Pelo menos, educação e saúde são conselhos já de mais de meio século. Além disso, nós temos 30 conselhos no Brasil. E há, sim, uma expectativa de muitas entidades que, às vezes, não participam, e pleiteiam, indicam, depois tem... Por isso que a alternância é importante à rotatividade. Então, tem na educação, tem na saúde, direitos humanos, mulheres, tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Previdência Social, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Muitos cientistas gostariam de estar no Conselho Nacional. Então, você procura sempre indicar com que critério? Da representação das entidades que compõem aquele segmento. E cria mecanismos de consulta democrática para indicação. É isso que o decreto estabelece, que tem que ter esse mecanismo de escolha democrática e alternância para que mais gente participe. Agora, todo cidadão pode participar através dos conselhos, pode encaminhar propostas, recomendações, entrar em contato com as entidades. E o decreto, inclusive, está criando novos instrumentos de participação. Por exemplo, as consultas públicas, valorizando o instrumento da consulta pública, da interação que você tem, as audiências públicas que você pode fazer hoje eletrônica com milhares de participantes. Então, tudo isso eu acho que é um aprimoramento. Como eu disse, nós precisamos de mais democracia, de mais participação e estimular a cultura de participação cidadã no Brasil. Sob o controle social, a democracia que nós queremos construir, Tânia, é uma democracia onde o Estado não controla a sociedade, a sociedade controla o Estado. Então, o controle democrático e social, por isso que a participação do Brasil no governo aberto, que são hoje 63 países, avança na ideia da transparência, da participação social na relação do Estado e no acesso às informações. O acesso à informação é um instrumento do cidadão controlar o Estado, controlar o gasto público, fiscalizar as políticas públicas. Então, esse é mais um espaço para que a sociedade possa controlar o imposto que ela paga, possa controlar as decisões que o Estado toma, possa acompanhar, fiscalizar, avaliar, debater e contribuir com toda a transparência. Agora, o Conselho não tem poder decisório. Ele é um Conselho, ele aconselha as políticas públicas. Ele aconselha. Então, eu dou o exemplo do Conselho Nacional de Educação. Todas as decisões têm que ser homologadas pelo ministro ou não. Por exemplo, teve algumas decisões que eu, que estava no Ministério, eu pedi o reexame da matéria três vezes, porque era uma matéria extremamente polêmica, achava insuficiente a avaliação que foi feita e, antes de homologar, três vezes. E muitas decisões do Conselho, eu, como ministro e os outros ministros da Educação, nunca homologaram. Então, o Conselho não substitui a soberania do voto popular, nem no Legislativo, nem no Executivo. Ministro. Toda a separação dos poderes pressupõe que qualquer matéria possa ser tratada no âmbito do Legislativo, quando é um projeto de lei, ou do Judiciário. Eu acho que isso é uma prerrogativa de qualquer cidadão, qualquer entidade. Eu acho que é absolutamente democrático. O Supremo existe para dizer a constitucionalidade ou não, inclusive dos atos do Poder Executivo. A nossa segurança, como eu expliquei para vocês, é que organizar o funcionamento de instâncias existentes é uma competência e uma prerrogativa da Presidência da República. É assim que foi exercida. E, segundo, está ancorada numa lei 10.623, 83 de 2003, que criou vários conselhos e, desde lá, que eles estão em funcionamento. Ministro, Paulo Vitor, da Agência Brasil. A primeira pergunta, o senhor já começou a esclarecer com relação à formulação das políticas públicas, quando o senhor disse que ele apenas, esses conselhos vão aconselhar e não formular, não tem esse poder decisório. Mas eu queria, para deixar claro, saber se o senhor pode garantir que, de alguma forma, em alguns desses conselhos não vai vir a criação de alguma política pública por outro decreto, por alguma outra forma, que não passe pelo legislativo. Eu sei que o senhor já citou aqui esse percentual das matérias que passam lá pelo Congresso, mas só para deixar isso claro. E a outra pergunta é só para saber se, além dos pontos que o senhor falou, que faltavam ficar claros na resposta para a Catarina, com relação, por exemplo, ao mandato dos conselheiros, eu queria saber se tem algum motivo para vir só agora, 2014, 11 anos depois da criação dessa lei que o senhor falou. Deixa eu dizer o seguinte, o aprimoramento das instituições republicanas é um processo permanente. Você está sempre buscando melhorar e aprimorar. A reflexão sobre esse decreto foi sedimentada, consultando vários ministérios, consultando várias entidades, consultando os conselhos, para você fazer um aprimoramento que realmente acolha, inclusive, a heterogeneidade das situações dos conselhos que nós temos. Ele respeita essas histórias, essas especificidades, dinâmicas diferenciadas, papéis diferentes de cada conselho, mas estabelece um alicerce comum, que é o princípio da alternância, mandato definido, são alguns valores muito importantes para o funcionamento dos conselhos, porque eles seguramente não são homogêneos. Segundo, o conselho, só quem aprova a lei no país é o poder legislativo e ninguém mais. E o executivo só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Nada além do que a lei autoriza. O cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe, mas o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Então, o conselho não pode fazer nada que não tenha amparo legal. E, como eu disse, ele sugere projetos de lei. Eu mostrei aqui, 26% das iniciativas legislativas foram sugeridas pelos conselhos, portanto, ele está dando uma contribuição para enriquecer o poder legislativo. Tanto é assim que, quando eu era parlamentar, nós criamos uma comissão especial de participação popular, de projetos de iniciativa popular. É um caminho direto de participação. Aí vamos dizer o seguinte, esse cidadão, então, que participou de uma iniciativa popular, tem um status diferente do outro cidadão que não participou? Não, ele se organizou, ele teve interesse, ele participou e já aprovou. Inclusive, várias iniciativas surgiram da Comissão de Legislação de Participação Popular. Então, você tem, todos os poderes estão se organizando dessa forma. Cada vez mais abertos, quanto mais abertos eles forem à participação, melhor vai ser a qualidade da democracia brasileira. Ministro, eu sei que a coletiva é para tratar do decreto, mas a gente está um dia da Copa do Mundo, o assunto é inevitável. A presidente fez um pronunciamento ontem em rádio e em televisão, defendendo o legado da Copa e atacando os pessimistas. O pré-candidato do PSDB à presidência, senador Aécio Neves, criticou hoje o pronunciamento da presidente, dizendo que ela usa dinheiro público para fazer campanha eleitoral e tenta se apropriar do sucesso da seleção. Eu gostaria que o senhor respondesse a essas acusações. Como é que é a primeira? Que a presidente está fazendo campanha eleitoral, usando dinheiro público para fazer campanha eleitoral e é triste, abre aspas, é triste a presidente da República querer fazer reviver os tempos da ditadura, se apropriar do sucesso da seleção, como fez assintosamente ontem. E mais uma ilegal convocação de cadeia de rádio e televisão para avisar o Brasil que vamos ter Copa a partir desta quinta-feira. Isso é usar dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Foi a declaração do senador Aécio Neves. Primeiro, o Brasil é um país que participou de todas as Copas do Mundo. Foi bem recebido em todas as partes aonde participou, especialmente pelo seu futebol competente, alegre, criativo, e é o país que mais Copas do Mundo ganhou. Eu só quero lembrar que eu fiz campanha em 94 e o Brasil venceu a Copa de 94, eu era da oposição e o presidente, então eleito, candidato à reeleição em 98, recebeu aqui 94, o ministro da Fazenda e o presidente de então, Itamar Franco, receberam aqui o ônibus e era uma grande festa que era o real, o ônibus inclusive estava escrito real. O ônibus da seleção estava escrito real. E faz parte do processo, a falta agora, a oposição querer censurar, qual é a frase que vai estar escrita no ônibus, fez parte do processo político. Agora, eu não acredito que política e futebol estejam tão associados. Eu acho que o povo brasileiro sempre soube separar as duas coisas. Futebol é futebol, política é política. O que nós estamos, que a presidenta fez ontem, foi falar ao povo brasileiro, a última Copa que nós tivemos fazem 60 anos, mais, 64 anos, e ela falou ao povo brasileiro da importância desse evento, o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil, a responsabilidade que nós temos, a preparação que nós fizemos, entregamos as arenas, entregamos várias obras de mobilidade, vários aeroportos, cuidamos da segurança, mas o mais importante é a imagem que o Brasil vai projetar para o mundo. A imagem que nós vamos mostrar como sociedade, de um povo acolhedor, alegre, de um povo criativo, e é isso que nós esperamos que aconteça nessa Copa do Mundo, que o Brasil seja maior. E a seleção, como dizia o Nelson Rodrigues, é a pátria de chuteira, é o Brasil inteiro vai entrar em campo. A seleção, ela não é instrumento nem de situação, nem de oposição de nenhum partido político, ela é um patrimônio do povo brasileiro, e eu acho que é assim que deve ser tratado. Eu proponho que a gente continue a campanha eleitoral e trate essa questão como uma política do Estado brasileiro, trate com carinho esse momento da Copa, receba com muito orgulho, com muita atenção, como está acontecendo o povo com todas as seleções, para que o mundo veja o Brasil com os olhos que vão marcar os próximos anos. Se pegar países como a Alemanha, por exemplo, os eventos esportivos que fez para reconstruir a sua imagem, a China recentemente na Olimpíada, enfim, em muitos países, o Brasil tem uma grande oportunidade de se mostrar com aquilo que nós temos o melhor, inclusive a civilidade política. Está bom, gente? Obrigado. Não, ministro, posso fazer só mais uma, voltando para o decreto, uma palavra que eu ouvi muito ontem no Congresso, principalmente da oposição, ele chama o decreto de autoritário, que é autoritarismo do governo. E aí ouvi também que ele invade competência do Congresso Nacional. Essa eu acho que até o senhor já respondeu. Mas com relação a essa palavra autoritário, que é extremamente forte, pesada, o senhor responde a essa palavra da oposição? Olha, o regime autoritário que nós tivemos no Brasil não só não gostava do voto, e nós lutamos muito, eu lutei muito pela campanha da direta, mas muito menos de conselho de participação social. Então, o que nós estamos fazendo é mais democracia, que é o que o Brasil precisa e não menos democracia. E a internet é um espaço novo da democracia que tem que ser valorizado. Eu me lembro que eu também fui muito criticado lá, acabamos aprovando uma emenda que dava total liberdade à internet nas eleições. Havia muitos parlamentares que questionavam isso. E a alma da internet é a liberdade. A internet é um instrumento de participação de cidadania, de uma nova forma de cidadania que está sendo construída. E o decreto prevê uma ampla participação da cidadania. Não tem nada mais democrático, mais aberto, mais livre do que a internet. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, sobre o decreto que institui a Política Nacional de Participação Social, assinado no dia 23 de maio pela presidenta Dilma Rousseff. A iniciativa prevê a realização de consultas públicas e a instituição de conselhos populares dentro de órgãos do governo com a participação de movimentos sociais na tomada de decisões. De acordo com o ministro, o Brasil precisa de mais democracia e o decreto é um estímulo para a participação cidadã. O ministro Mercadante afirmou que o decreto não muda a estrutura dos conselhos, mas organiza o funcionamento dos conselhos populares. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Legenda por Sônia Ruberti